O Toronto Botanical Garden é um belo espaço verde localizado na cidade de Toronto, Canadá. O jardim foi inaugurado em 1958 e tem como objetivo promover a educação, a apreciação e a compreensão da natureza e da horticultura. O jardim abrange uma área de aproximadamente 4 hectares e apresenta uma variedade de jardins temáticos, trilhas e espaços paisagísticos. Cada jardim tem sua própria atmosfera e design, com uma ampla gama de plantas e flores que proporcionam uma experiência única em cada área. Alguns dos jardins do Toronto Botanical Garden incluem Jardim de Rosas Este jardim deslumbrante apresenta uma grande coleção de rosas, incluindo variedades antigas e modernas. Os visitantes podem apreciar as cores vibrantes e os perfumes deliciosos das rosas enquanto passeiam pelos caminhos. Jardim de Pedras Esse jardim é projetado para mostrar uma variedade de plantas que prosperam em condições rochosas. As rochas e as plantas combinadas criam um ambiente natural e sereno. Jardim de Ervas Os entusiastas de ervas encontrarão uma variedade de plantas aromáticas e medicinais neste jardim. É um ótimo lugar para aprender sobre o uso de ervas na culinária e na medicina tradicional. Além desses jardins, o Toronto Botanical Garden também oferece programas educacionais para todas as idades. Eles realizam workshops, palestras e atividades práticas para ensinar às pessoas sobre horticultura, jardinagem sustentável e conservação da natureza. O local também possui uma loja de presentes e um café, onde os visitantes podem relaxar e desfrutar de lanches e bebidas após explorarem os jardins. O Toronto Botanical Garden é um refúgio tranquilo no coração da cidade e é um destino popular para moradores e turistas que desejam apreciar a beleza da natureza e aprender mais sobre plantas e jardins. Se você estiver em Toronto, definitivamente vale a pena visitar esse belo jardim botânico. O outono é uma estação que nos presenteia com uma paleta de cores deslumbrantes e folhas que mudam de tonalidade nas árvores. É um momento mágico em que a natureza se renova, preparando-se para o inverno e nos presenteando com uma beleza fugaz, mas inesquecível. O outono é uma paleta de cores deslumbrantes e folhas que mudam de tonalidade nas árvores que mudam de tonalidade nas árvores. O outono é uma paleta de cores que mudam de tonalidade nas árvores. O outono é uma paleta de cores deslumbrantes e folhas que mudam de tonalidade nas árvores. É impossível resistir ao desejo de sentir as folhas sob os pés. O chão se cobre de um tapete estalante, como se as próprias folhas convidassem a uma dança suave e delicada. Cada passo é acompanhado pelo sussurro da natureza, uma melodia tranquila que embala a alma. O frescor outonal enche o ar, trazendo consigo um aroma peculiar. É uma mistura de terra úmida, folhas secas e um toque sutil de nostalgia. O perfume suave nos envolve, nos transportando para um estado de contemplação e reflexão. O outono no parque é um convite para desacelerar e apreciar a transição da natureza. É um momento de introspecção, em que somos convidados a refletir sobre as mudanças que ocorrem tanto dentro como ao nosso redor. É uma pausa efêmera na correria da vida, uma oportunidade de conectar-se com a essência da natureza e encontrar inspiração na simplicidade. O outono no parque é um convite. 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 O que é isso? 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 O que é isso?